Oi pessoal, festa de final de ano chegando e a gente resolveu fazer um vídeo para ajudar vocês na hora de montar a mesa para a ceia de natal e a gente espera que com essas dicas vocês consigam fazer esse trabalho de forma um pouco mais simples a gente vai começar falando de alguns estilos e depois a gente vai falar sobre os itens da sua mesa de natal tudo isso com algumas referências e inspirações que a gente trouxe para vocês antes da gente começar, duas coisas a primeira é, se inscreve no canal e deixa sua curtida aqui, isso ajuda um monte a gente a divulgar essas ideias diferentes para mais pessoas principalmente agora no começo do canal e a segunda delas é, você precisa definir o estilo da sua mesa antes de mais nada antes mesmo de sair montando a sua mesa de natal é importante definir qual estilo a sua mesa vai ter aqui vão quatro ideias de estilos para vocês a mesa clássica essa é uma mesa tradicional com bases neutras mas com muitos detalhes dourados, talvez prateados e vermelhos se você for utilizar outras cores, sugerimos que sejam discretas, sem muitas estampas e com tons bem parecidos essa é a mesa ideal para você usar e abusar dos seus jogos de jantar e cristais que estão guardados esperando ocasiões especiais na mesa clássica, arranjos de folhas e flores são muito bem vindos e as velas são itens obrigatórios a mesa rústica a mesa rústica tem em sua decoração muitos elementos naturais como folhagens, flores, frutas e madeiras as estampas da natureza, xadrez ou bordados combinam bem e é interessante que as cores estejam em harmonia com os itens naturais utilizados na decoração evitando utilizar cores muito diferentes nas estampas e cores artificiais essa mesa é ideal para quem tem móveis de madeira rústica ou quando o jantar acontece em contato com o jardim se você for optar pela mesa rústica você pode usar tudo o que encontrar no jardim para decorar essa mesa e que tal uma mesa divertida? essa mesa é mais despojada e informal você pode usar dois caminhos uma base mais colorida e itens mais neutros ou uma base mais neutra e itens mais coloridos pense em uma forma de não deixar a mesa muito carregada nem muito sem graça sugerimos utilizar de três a quatro cores bem diferentes entre si as estampas são bem vindas e também entram nessa conta a mesa divertida é ideal para quem não possui muita combinação entre os jogos e os itens de mesa e também para quem deseja extravasar sua criatividade na decoração aparecem itens inusitados, fofos e até mesmo infantis e por fim, uma mesa minimalista a mesa de natal minimalista puxa todo o destaque para a essência dessa data especial dispensando muitos detalhes e evitando elementos que chamem muita atenção você pode utilizar apenas cores neutras mas também pode acrescentar pontos coloridos de uma ou duas cores isso vale para toda a sua decoração, não apenas para a mesa para não deixar a impressão de improviso a mesa minimalista é uma ótima ideia para quem deseja dar mais destaque às conversas e brincadeiras e também para quem não possui muito tempo para pensar em todos os arranjos ou não deseja arriscar mas não se engane, é importante pensar nos itens que vão ficar em destaque porque é o que mais chamará a atenção da sua decoração use bastante vidro e metais claros para deixar tudo bem leve agora que você já sabe alguns princípios básicos talvez você já tenha até escolhido a sua mesa preferida a gente vai passar para alguns elementos de composição da mesa antes da gente prosseguir para os itens, a gente tem uma dica procure usar o mesmo material para cada grupo de itens se você vai utilizar pratos de vidro, use apenas vidro se vai utilizar bandejas de metal, use apenas metal e assim por diante vamos começar pelas toalhas usar toalhas na mesa é opcional, mas ela tem uma grande vantagem ela acaba protegendo os móveis mais sensíveis de pequenos acidentes com os comes e bebes durante a ceia de natal com uma taça que vira além disso, as toalhas podem trazer charme e aconchego para a sua mesa as cores e os patrões da toalha variam de acordo com o estilo que você quer utilizar ao optar por uma mesa rústica, você pode usar toalhas mais discretas para destacar a madeira de toda forma, considere uma distância mínima de 60 cm entre os pratos para que seus convidados fiquem confortáveis durante a refeição depois de definir as toalhas, os próximos itens são os pratos e suplás o suplá, para quem não sabe, é a base dos pratos por isso deve ser mantido durante toda a ceia ele serve para proteger a mesa do calor dos pratos, além de deixar a mesa mais preenchida e elegante uma boa opção para esses itens mais caros é o aluguel dessas peças que vai te permitir escolher diferentes peças para outras ocasiões agora a gente vai falar sobre os talheres a organização dos talheres é feita da seguinte forma facas e colheres de sopa ficam à direita garfos ficam à esquerda e talheres de sobremesa ficam acima do prato a ordem dos talheres segue a ordem de uso, de fora para dentro e as lâminas devem estar voltadas para o prato mas é claro, você pode e provavelmente deve fazer as adaptações que você precisar de acordo com o que você vai servir na sua ceia e sobre as taças? as taças devem ficar à direita, na seguinte ordem a taça mais próxima do prato é a da água depois vem a taça de vinho tinto e depois a de vinho branco o ideal é que também fique em ordem de tamanho você também pode utilizar copos respeitando essas regras de organização e com uma estética parecida com a das taças e o último item individual da sua mesa é o guardanapo ele deve ficar à esquerda ou em cima do prato caso você não tenha guardanapo de pano, pode alugar junto com o suplá mas como a ceia de natal normalmente é uma comemoração muito familiar não tem problema algum em você utilizar guardanapos de papel mesmo tem inclusive alguns que são muito bonitinhos bom, depois dos itens individuais a gente vai falar um pouquinho sobre os itens gerais da mesa toda a extensão da sua mesa de natal deve conter enfeites deixando a distribuição mais harmônica você pode rechear tigelas de cristal com bolas natalinas utilizar folhagens e frutas nas bandejas ou festões por toda a mesa essa é a hora de deixar a sua criatividade fluir lembrando do estilo que a gente ajudou você a escolher lá no início do vídeo bom, então por esse vídeo rápido é isso a gente espera que vocês tenham aprendido coisas novas assim como a gente aprendeu e sempre aprende fazendo esses vídeos para vocês se você não deixou sua curtida ainda por favor, curte o vídeo isso ajuda um monte a gente a divulgar as nossas ideias então, feliz natal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau